Música Nada lenta, mas o fruto que se tem é bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não vai resolver isso de mim Por isso estou batido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega no risco das palavras E até no risco da palavra amor O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega no risco das palavras E até no risco da palavra amor Cada lenta, mas o fruto que se tem é bastante pra querer Um minuto além do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não vai resolver isso de mim Por isso estou batido e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega no risco das palavras E até no risco da palavra amor